Se você está gostando do nosso conteúdo, se inscreva no canal e deixe o like. E não se esqueça de comentar no vídeo de que cidade você está nos assistindo, para assim a gente saber até onde o nosso vídeo está chegando. E agora, vamos ao relato de hoje. Me chamo Virgílio. Esse é um caos que aconteceu comigo e minha família, há muitos anos atrás, quando ainda morávamos no interior. Foi tudo muito assustador e gostaria de compartilhar isso com vocês. Eu não tenho muitas recordações do meu pai, já que Deus o levou muito cedo. E com isso, minha mãe Carlota trabalhava fora, para sustentar a mim e minha irmã Célia. Mas quando eu fui pegando mais idade, também comecei a ajudar a minha mãe a conseguir o nosso sustento. Quando eu tinha 19 anos, minha irmã Célia, que na época tinha 16, conheceu um rapaz chamado Daniel, que logo virou seu namorado. Mas não demorou muito tempo e ambos tomaram a decisão de se casar. Eu e minha mãe ainda aconselhamos Célia a não ser tão emocionada, pois ela tinha que conhecer o rapaz melhor. Mas sabe como é, né? Uma pessoa apaixonada fica tão cega que não escuta ninguém. O Daniel agora era o meu cunhado, mas a verdade é que ele não tinha posses. Em questão de pobreza, a situação dele não era tão diferente da nossa. Mesmo assim, eu pedi para ele que cuidasse bem da minha irmã. E como ele era um homem muito trabalhador, isso até me deixava mais tranquilo. Célia saiu do nosso sítio e foi morar no bairro mais afastado da cidade. Quando eu e minha mãe fomos visitar ela, vimos que lá moravam poucas famílias. E a casa só tinha dois cômodos e um banheiro que ficava do lado de fora. Era uma casa simples, mas era algo digno. Não demorou muito que Célia nos deu a notícia que estava grávida, de seu primeiro filho. Ao mesmo tempo em que ficamos felizes por ela, ficamos preocupados, já que meu cunhado havia sido demitido de seu atual emprego. E mesmo com insistência, o Daniel não conseguia arrumar trabalho algum. Para ajudar eles, eu vendia os produtos que cultivava no sítio e assim conseguia sustentar a minha casa e a deles. Até que certo dia, Daniel recebeu uma proposta de emprego em outra cidade. Mas como a Célia estava grávida, naquele momento ficava difícil fazer a mudança com ela. Então, meu cunhado decidiu que iria sozinho primeiro e depois voltaria para buscar a Célia. Célia ficou sozinha em sua casa e logo Daniel foi embora para outra cidade. Algumas semanas tinham passado e em um certo dia, quando fui visitar a minha irmã, ela nos contou que coisas estranhas estavam acontecendo. Pelo fato de ela ter poucos vizinhos, ela reparou que um homem desconhecido andava na rua, sempre olhando na direção de sua casa, de um jeito muito esquisito. E quando esse homem percebia que ela estava olhando, logo dava um jeito de ir embora. E esse mesmo cenário se repetiu por vários dias. Ela também disse que tinha a impressão de escutar alguém andando ao redor da casa durante a noite. E certa vez, intrigada, ela perguntou quem era. Mas não teve resposta. Os meses foram se passando e nada de receber notícias do marido. Os conhecidos que iam para essa cidade vizinha sempre levavam recados de séria para ele. mas ela nunca recebia resposta. Até que um conhecido nosso veio dessa cidade e perguntamos se ele sabia algo sobre o Daniel que tinha ido atrás de trabalho e nunca mais deu notícias. Esse conhecido nos disse que viu meu cunhado, mas que ele estava morando com outra mulher e de lá foram embora para outra cidade e ele não sabia dizer para onde tinham ido. Então, se Célia estava esperando o marido, que ela soubesse que ele tinha arrumado outra mulher e provavelmente não voltaria mais. Célia ficou desesperada, com um filho para criar e sem nenhuma renda. Acalmando a minha irmã, eu disse que ela não devia se preocupar e de fome, ela e seu filho não iam morrer. Eu propus para ela voltar a morar no sítio e que continuaríamos dando um jeito de sustentar a todos e eu daria um jeito de conseguir o que o bebê fosse precisar. Célia voltou para o sítio. A situação não tinha jeito e Daniel não voltou mais. E depois disso, ela não tinha mais visto o homem esquisito e sempre via próximo de sua casa. Passaram-se alguns meses e Célia teve a beber e ficou de resguardo. Alguns dias depois, em uma certa noite, todos acordamos com barulhos vindos do lado de fora da casa. Os nossos cachorros latiam de forma insistente e eu achei melhor olhar lá fora para ver o que estava acontecendo. Nessa hora, até pensei que os meus olhos estavam me enganando. Eu vi um bicho do outro lado da cerca, em pé, muito feio, e tentando entrar. Minha mãe veio e perguntou o que estava acontecendo e quando ela viu o mesmo que eu, só falou, desconjuro, desconjuro, meu filho. É um lobisomem. Nossos três cachorros estavam impedindo o lobisomem de entrar, cercando aquilo de todas as formas, pela cerca. O lobisomem, doido para avançar, e eu, vendo tudo aquilo, resolvi abrir a janela. Peguei minha espingarda e dei um tiro em direção ao lobisomem. E depois disso, o bicho correu. Todos ficamos com medo. Minha mãe disse que, pelas características daquele animal, parecia, sim, um lobisomem. Ela prosseguiu dizendo que as chances eram grandes do lobisomem estar atrás da bebê. Porque a lenda diz que o lobisomem anda léguas e léguas, atrás de mulher grávida e com bebê recém-nascido. Célia se lembrou do homem esquisito que vigiava a casa dela e de alguém que rondava sua casa à noite. De certa forma, tudo se encaixava. Nós pensamos que, provavelmente, o lobisomem, em sua forma humana, era quem vigiava a casa dela, viu ela grávida e a perseguiu. E mesmo ela indo embora do bairro e morando no sítio, quando ele virou lobisomem, veio atrás dela, procurando pelo seu cheiro. Eu e minha mãe ficamos preocupados em deixar a minha irmã sozinha e, por alguns meses, quase nem saímos de casa, principalmente durante a noite. só que o tempo foi passando e nada mais de estranho aconteceu e, aos poucos, como os deixando de ser tão cuidadosos. Como eu disse, o tempo passou e todos já tinham esquecido aquele ocorrido e seguimos com nossas vidas. Na época, eu comecei a estudar no supletivo durante o período da noite, em uma escolinha não muito longe do nosso sítio. Sabe, eu mal sabia escrever o meu nome, mas me ocorreu que, caso eu tivesse mais estudo, poderia conseguir um bom emprego e, com isso, melhorar a situação da nossa família. Tudo estava indo muito bem, até que certa noite, como sempre, eu saí para estudar. Lembro que, nessa ocasião, teríamos a apresentação de um trabalho e o horário da aula foi estendido para esse propósito e, naquela noite, eu voltaria bem mais tarde. Depois da escola, voltei para casa e vinha pedalando tranquilamente. Quando cheguei perto da minha casa, eu escutei os gritos da minha mãe e irmã e, ao ouvir isso, pedalei o mais rápido que conseguia. Quando cheguei em casa, me deparei com uma cena assustadora. Os meus cachorros estavam brigando com o lobisomem que já estava dentro do nosso terreno. Os cachorros apanhavam, mas não deixavam ele se aproximar da casa, enquanto as duas lá dentro só gritavam pedindo ajuda. Eu aproveitei essa confusão e corri até a porta da frente e pedi que minha mãe abrisse. Minha mãe abriu a porta e eu entrei. Corri e peguei minha espingarda. Quando saí de casa, os cachorros estavam no embolado muito grande com esse lobisomem, brigando. Mas eu não queria acertar nenhum dos meus cachorros e fiquei mirando, só esperando uma oportunidade. Eu vi uma abertura e, enfim, consegui atirar no lobisomem. Ele ainda tentou vir para cima de mim, mas meus cachorros me protegeram. Eu atirei de novo e dessa vez o lobisomem tentou pular a cerca e eu acertei mais um tiro atrás dele. E após isso, o lobisomem fugiu e foi embora. Para ser sincero, não sei se aquilo morreu ou se apenas fugiu para outro lugar, mas depois daquela noite o lobisomem não apareceu mais no nosso sítio. O lobisomem era muito inteligente, pois tentou invadir pela segunda vez na minha ausência e quando as mulheres estavam sozinhas. E eu tenho certeza que ele passou muitos dias nos observando. Eu acredito que o lobisomem queria minha sobrinha recém-nascida, de qualquer jeito. E mesmo sem provas, a desconfiança é que a identidade do lobisomem era a mesma aquele andarilho desconhecido que espreitava a casa da minha irmã. Para vocês que têm criança nova, tenham cuidado, pois essas feras andam soltas pelo mundo. se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. É um pequeno gesto para você, mas uma grande ajuda para a gente. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Fiquem com Deus e tchau!